Eu te di tanto amor Por um dia e depois Sem querer te perdi Não pense que o teu amor doleria Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada queda, nada quedará Só se encontra La felicidade Quando se brinda É o coração La, 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 la La, 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 la Volverei a querer algum dia Não terei jamais que chorar Aún que em mim já não há alegria De esperança já posso gritar Mas tudo passa Tudo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra A felicidade Quando se brinda o coração La 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 Solo se encontra A felicidade Quando se brinca É o coração Hace já tempo que quero dicirte E não sei Uma tristeza que em mim Já não posso esconder Já te escrevi em milhas cartas Min drama de amor Sem que chegar a minhas mãos Uma contestação Vida, hoje te envio estas flores Que roubem de um jardim Esperando que assim te recordes Poco a pouco de mim E se as flores pudieran falar E dizer que te quero Se as rosas quisieran pedir Que me chegues a amar E se as flores pudieran contarte Que estou de ti enamorado Sei que acaso me responderias Dando o coração E quem quita e suceda um milagro E já sabe que roubem Casi um rosal para ti Pode ser que talvez de repente Te enamores de mim Te enamores de mim Onde eu pipe doop E se for a иногда E se beneficio Feta Depois Eu Da É E Vida, hoje te envio essas flores que roubem de um jardim Esperando que assim te lembre-se pouco a pouco de mim E se as flores pudieran falar e dizer que te quero E se as flores pudieran pedir que me chegues a amar E se as flores pudieran contarte que estou de ti enamorado Sei que acaso me responderias dando o coração E quem quita que suceda um milagro E ao saber que roubem casi um rosal para ti Pode ser que talvez de repente Te enamores de mim Deja-me, se estou chorando Deja-me, se estou chorando Ni um consuelo estou buscando Quero estar só comigo Se me ve que a solas vou chorando É que estou de pronto recordando A un amor que não consigo olvidar Deja-me, se estou chorando É que sigo procurando En cada lágrima dar-me paz Pois o llanto le faz bem ao alma Se a perdido sofrendo a calma E eu quero esquecer que o amor Já se foi Se me ve que estou chorando É que a solas vou atacando A nostalgia que agora vive em mim Não me pidan nenhuma explicación Se é que não vai de hallar o meu coração A felicidade que já perdí A negado neste mar de llanto Sentiré que não te quise tanto E quizás me olvidaré de ti Se me ve que estou chorando É que a solas vou sacando A nostalgia que agora vive em mim Não me pidan nenhuma explicação Se é que não vai de hallar o meu coração A felicidade que já perdí A negado neste mar de llanto Sentiré que não te quise tanto E talvez me olvidaré de ti O que você quer que não te quise tanto É que eu sou desprezado O que você quer que não te quise tanto É que eu sou desprezado Que eu sou desprezado Que de repente apareciste em mim A CIDADE NO BRASIL 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 Aunque em mim já não há alegria, de esperança já posso gritar, mas tudo passa, tudo passará, E nada que dá, nada que dará, só se encontra a felicidade, quando se brinda o coração. La 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 la, la 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 la, solo se encontra a felicidade, quando se brinda o coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vida A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sentiré que não te quise tanto, e talvez me esqueça de você Se me veem que estou chorando, é que a solas vou sacando A nostalgia que agora vive em mim Não me pedem nenhuma explicação Se é que não há de achar meu coração A felicidade que já perdi A negado neste mar de lento Sentiré que não te quise tanto E talvez me esqueça de você Quem é você? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DOLERÍA A CIDADE NO BRASIL POR TI PAS TODO PASA 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 Que estou de ti enamorado Sei que acaso me responderias dando o coração Quem quita e suceda um milagro E já sabe que roube quase um rosal para ti Pode ser que talvez de repente te enamores de mim Vida, hoje te envio estas flores que roube de um jardim Esperando que assim te recordes pouco a pouco de mim E se as flores pudieran falar e dizer que te quero Se as rosas quisieran pedir que me chegues a amar E se as flores pudieran contarte que estou de ti enamorado Sei que acaso me responderias dando o coração E quem quita e suceda um milagro E ao saber que roube quase um rosal para ti Pode ser que talvez de repente te enamores de mim Deja-me, já estou chorando Deja-me, já estou chorando Deja-me, já estou chorando É que sigo procurando É que sigo procurando En cada lágrima darme paz Pois o llanto Deja-me, já estou chorando Deja-me, já estou chorando É que se as solas vai sacando A nostalgia que agora vive em mim Não me pedem nenhuma explicação Se é que não vai achar meu coração A felicidade que já perdí A negado neste mar de chão Sentiré que não te quise tanto E talvez me esqueça de você Se me ven que estou chorando É que a solas vou sacando A nostalgia que agora vive em mim Não me pedem nenhuma explicação Se é que não vai achar meu coração A felicidade que já perdí A negado neste mar de chão Sentiré que não te quise tanto E talvez... Me olvidaré de ti Quem é você? Que de repente apareciste em minha vida Hacendo revivir a ilusão perdida Que há tempo que já dorme Tan só o tempo é quem me o poderá dizer Quem é você? Quem é você? Que como estrela Alumbraste meu caminho Eu que vagava por a vida sem destino Agora estou amando a alguém que não conheço Quem é você? Quem é você que inexplicávelmente eu amo? Quem é você que por seu nome eu chamo? Porque de você só seu nome eu conheço Quem é você? E qual segredo você tem tão escondido? De algum milagro você deve ter vindo? Ou alguma bendição que Deus me regalou? Quem é você que por seu nome? Quem é você? Quem é você que inexplicávelmente eu amo? Quem é você que por seu nome eu chamo? Quem é você que por seu nome eu conheço? Quem é você? E qual segredo você tem tão escondido? De algum milagro você deve ter vindo? Ou alguma bendição que Deus me regalou? Quem é você que por seu nome eu conheço? Quem é você que por seu nome eu conheço? Eu te di tanto amor por um dia E depois, sem querer, te perdí Não pense que o teu amor doleria Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada queda, nada quedará Só se encontra a felicidade Quando se brinda o coração La, 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 la Volveré a querer algum dia No tendré, jamais, que llorar Aún que em mim já não há Alegría, de esperança Já posso gritar Mas tudo passa, tudo passará E nada queda, nada quedará Só se encontra a felicidade Quando se brinda o coração La, 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 la La, 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 la Só se encontra a felicidade Quando se brinda É o coração AYERA 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 Eu te di tanto amor por um dia E depois, sem querer, te perdi Eu não pensei que o teu amor doleria Que também eu choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada queda, nada quedará Só se encontra a felicidade Quando se brinda o coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Volverei a querer algum dia Lá, 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 lá Llorar Aún que em mim já não há Alegria De esperança De esperança Ya puedo gritar Mas tudo passa Todo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra a felicidade Quando se brinda o coração Lá, 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 lá Só se encontra a felicidade Quando se brilha É o coração